Fala rapaziada, começando aqui o vídeo rapidinho que já vai começar o jogo, tamo atrasado, hoje é LTC contra o Campes, revanche, pra quem não lembra, ele já jogou contra esse time, perdeu, jogou na casa do LTC, hoje é na casa do Campes, vamos ver quem vai ganhar, hoje tem gol do Davi, né Davi? Tamo chegando, bora! Hoje tem gol do homem, tá? Tá voando nos treinos, se não fizer gol no jogo, é pipocou. Chegamos, não sei onde letra, e aí cara, como eu conheço o Campes, vai perder pra mim, é isso, vai perder pro Davi, hoje tem gol, tem gol, hoje tem gol do homem, tá? Tá, não vai? Vai, vai ter gol, hoje tem gol, aí ó, vocês o Campes aí vai tudo perder pro Davi, vai tudo perder pro Davi, ó, já ganhei de quadrado, já ganhei de quadrado, aqui não pode, não pode, tô lá, não pode. Não, não pode, não, calma, 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 calma. Resolve no jogo, resolve no jogo, resolve no jogo. Ó, tô aqui com o time do Davi, tem que ganhar hoje, hein, quero ver, vai ganhar hoje? Claro, vai ganhar. Agora chegou o filho do professor. Ah, ele é o filho do professor? É, eu, hein, vou fazer mil gols. Vou pagar, vou pagar, vou pagar. Não sei se ele vai ficar de titular ou reserva ainda, não decidiu, só mara que seja de titular. Ô goleiro, duvide de deixar o Davi fazer gol. Já combinei com o goleiro, hein? Falei que vai deixar o Davi fazer gol, vamos ver. Já comprei, já comprei. Vuba, vuba! Titular, começou titular. Bora, Davi! Vuba, vuba, vuba! Boa, boa! Só segurar aí agora, hein? É isso, solta aí o pitbull já. Vem, vem, quer trazer o Davi? O bagulho é louco! Davizinho pitbull cachorro louco! Cadê Davi? Davizinho rolando, Davizinho rolando. GOOOOOOOL! Anul gol! Anul gol! Anul gol! Anul gol! GOOOOOOOL! Errou! Bora, bora, bora! Tô jogando muito! Vai dar zero, já luta, bota o chão. Isso, Davi! Você viu? Você viu? Davi, tô jogando muito, não tá? Tô! Tiraram o Davi, tirou os quatro pitavos de estuário e tava ganhando de 2x0. Vamos ver quanto que vai ficar o jogo agora, hein? Quero ver! Agora vai começar a tomar gol, vocês vão ver. Não vai? Vai tomar virada, né? Vai tomar virada, hein? Vai tomar virada, hein? Vai tomar virada, hein? Vai tomar virada, hein? Gol do time de adversário. Só foi o Davi sair. 2x1 pra gente ainda, mas o Davi saiu e tomou gol, olha lá. Coloca o Davi! Coloca o Davi! Coloca o Davi! Coloca o Davi! Isso, mano! Boa! Eu tô de pé aqui. Coloca o Davi! Olha aqui, ó! Tira! Tira! Errou! Errou! Poxa, mano, muito pressão agora, mano. Então, pior que só foi de novo. Isso foi só que era o Davi. Seguinte, rapaziada, tá 2x1 o jogo ainda. Dei uma parada de filmar. O Davi ficou no banco, tava 2x0, tomou muito, tá tomando muita pressão. E é isso. Vamos ver quem vai ganhar agora, e eu vou voltar a filmar quando o Davi entrar. Acabou o primeiro tempo, 2x1 o jogo, bora. Esperança que o Davi entrar agora. Tira, pode comigo? Tira! Momento fama, primeiro tempo. Vai lá, vai fazer gol agora? Tô! Olha isso. Você tem que fazer pra mim. Beleza. Dá um joia. Bora, bora, começou. Bora, Davi! Errou! 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 Eita! Errou! Errou! Você foi nao! Opa! Não vai... Não vai! O que é isso? Vai! Temos que pegar a deada! É! O que é isso? Boa! Boa! Boa, Davi! Boa, Davi! Você tá louco pra tirar a vida dele! Tô jogando muito! Boa, Davi! Boa! Fala de går! O Magu né louco Da vizinho Pitbull caiu louco Jogou muito Pitbull Nossa, você viu? Valeu o gol! Valeu o gol! GOOOOOOOL! Valeu o gol! GOOOOOOOL! Qual é porra de mal? Se quer ganhar, coloca o Brasil! GOOOOOOOL! Coloca o Gabi! Ué! Coloca o Gabi! Tá todo mundo fugindo! Bate direto! Errou! Coloca o Gabi! BАGERÌ!!! Boa lap millions! O que é que você terminou? Jogou muito! Jogou muito! O que você achou desse jogo? O que você tem que melhorar no próximo jogo? É isso aí! Jogou muito! Ganhou de 3x2! É isso, rapaziada! Acabou o vídeo, vamos ficar com o vídeo por aqui Davi tirando pontinha E é isso, ganhamos! Primeiro jogo que a gente ganha Davi jogou muito, melhor a partida Vamos! Vamos! Tchau, tchau!